Olá pessoal, é o Carlos Machines para mais um vídeo de Mercadei 5 Minutos, dessa vez para o dia 38, com os fechamentos do dia 29. Podemos ver aqui o Ibovespa subindo forte 2,4% de volta para os 100 mil pontos, deixando aqui um fundo para trás e passando de novo para cima dos 98,200. Com isso, a tendência que eu estava vendo dele voltar para os 92 mil pontos agora fica para trás, ele se mantém dentro de um canal de baixa. A gente pode olhar aqui que ele está dentro de uma linha de tendência de baixa mais íngreme, que me rompeu hoje, mas tem um canalzinho de baixa pelos topos que ainda está passando mais para cima, aqui nos 103 mil pontos, que é um canal de baixa mais tênue, ele vai fazendo esse movimento mais paulatino, a gente vai ver isso no dólar também, o dólar está segurando lá nos 4,18, não está conseguindo passar, e a gente vai ter que acompanhar agora essa movimentação. Já parecia que ele ia ficar segurando um tempo, só que ele fosse subir tão rápido aqui para as resistências do canal de baixa, mas subiu, é o que ele pode fazer mesmo. Aqui a gente tem o triângulo também passando para cima dos 98,600 no Ibovespa Futuro, então ele, de novo, ele está dentro da região de baixa ainda do triângulo, a gente tem um canal de baixa, essa linha verde aqui é uma linha que a gente pode traçar um canal de baixa, que está passando por aqui assim, então a gente tem mesmo um canal de baixa, ele bateu de um lado, ele podia continuar caindo, eu vou ter o canal de baixa para os 92 mil pontos, mas ele está subindo para ir para o outro lado do canal de baixa, então a gente tem aí o Ibovespa, o Ibovespa Futuro, indo lá testar a outra parte do canal de baixa, está dentro ainda de uma tendência de baixa, só que mais fraca do que parecia que ele ia fazer. Aqui o Ibovespa, o dólar futuro, o dólar futuro continua, segundo os 4,12, continua abaixo dos 4,18, hoje foi um pouco mais manso entre máximas e mínimas, mas ele continua alto, continua no 4,17, continua acima dos 4,12, ele continua na região do call até 4,27, 4,37, então embora o Ibovespa tenha dado um repique para a parte de cima da tendência de baixa, não muda aqui a leitura dos gráficos de que o dólar está apontado para cima e o dólar rompendo essa região dos 4,20, ele empurra o Ibovespa para baixo, o que está aparecendo é que ele vai empurrar lá daquela parte de cima do Ibovespa, de volta para a parte de baixo do canal, em vez de romper o canal, como eu estava pensando antes. Então agora nos papéis, a Petrobras sobe e vai até a linha de tendência de novo, mas não rompeu, parou, então ela fez aqui um fundo duplo, eu não tinha falado a outra que isso parecia um fundo duplo, mas qualquer projeção que ela vai fazer para cima, ela precisa romper os 25,93, que é onde está aqui essa massinha do Fibonacci. Se ela romper isso aqui, a gente vai ter aí 2,20 para cima, que ela vai poder bater lá nos 26, 27, 28, 2,20, 28 e 20 mais ou menos, 28,10, 28,20, mais ou menos nessa região aqui de cima. Então se ela romper os 25,93, ela pode voltar até a linha preta, entre 28 e 28,50. Se romper, ela está nem perto ainda. Fala agora da Vale 3, a Vale 3 também deu uma subida, e com essa subida que ela deu agora, ela passou para cima dos 44,39, ela deixou para trás a possibilidade de perder o 42,25 de vez. Então a Vale, ela também estava andando aqui dentro de uma tendência de baixa, que foi rompida hoje, um canal de tendência de baixa que foi rompido hoje. Então ela está em uma região, digamos assim, lateral agora. Ela não está mais dentro de tendência de baixa, ela conseguiu romper a tendência hoje, e hoje ela se colocou em uma região lateral, ela pode voltar até os 45,72, e se passar ela pode subir até essa região aqui dos 47 reais. Agora os bancos, o Banco do Brasil montou uma estrela da manhã, ele já fez um gap de corte ontem para baixo, fez outro gap, estou falando de corpos reais, não de máxima, mas de máxima. Fez outro gap para cima hoje, o volume está caindo, o que faz com que essa figura aqui seja uma figura mais fraca de apontar para cima. De qualquer forma, ele tem aqui também uma linha de tendência de baixa bem delimitada. Está vendo? Tem uma linha de tendência de baixa, só teve um dia lá que deu uma escapadinha. Está aqui nos 45,50 agora, ele está bem dentro da tendência de baixa. Ele precisaria romper acima desse patamar aqui dos 45,60, 45,70, para sair dessa tendência de baixa. Caso contrário, ele pode ser empurrado de novo para baixo, e a próxima parte da tendência vai lá para baixo, onde estava vindo hoje, na casa dos 38 reais. Fala aqui do Itaú, o Itaú voltou para os 34,14, depois de bater duas vezes aqui na linha de suporte. É outro que tem uma... Ele tinha uma tendência íngreme de baixa, que ele rompeu hoje para cima, e tem uma tendência de canal de baixa menos íngreme. Essa aqui a gente está vendo. Eu estou puxando a linha aqui, e tem essa de baixa que ele está respeitando aqui. É um canal de baixa, não sei se é um canal de baixa, mas ele está bem amplo. Então, a Itaú pode dar uma bela movimentada. Ela pode subir aqui até os 35 reais dentro desse canal de baixa, sem mudar o canal. Então, romper esse canal de baixa por enquanto está fora de cogitação, mas ela está andando aqui dentro desse patamar mais ampliado. E aqui a Ambele, que voltou exatamente para os 18,58, que era a nossa linha de resistência. Se ela passar, ela aponta para essa linha azul aqui, que está na casa dos 19 reais, o 17, sabe, de visita entre os 18 e 17 reais, por enquanto está mais longe, não deve ser perdido. Então, a Ambele, se passar aqui os 18,58, amanhã ela pode ir lá para os 19 de novo. Agradeço muito a presença de todos. Até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos.